Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox, só que antes de começar galera eu vou contar até 4, o objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão, vamos lá? 1, 2, 3, 4, quem clicou no gostei em 4 segundos comenta nos comentários, like do arco-íris, e lembrando quem quiser me seguir no Instagram é só procurar velhote do Youtube que você me encontra lá, ok? E olha que a gente está novamente aqui, Tia Graça, oi mãe, oi, mãe, hoje vamos fazer uma competição para ver quem chega primeiro no final do arco-íris, está preparada? Estou preparada, é daquele de escorregador né? É, tem escorregador, tem nado, tem várias coisas, é uma gincana no arco-íris, então vamos começar? Ah tá, vamos, vamos lá, a primeira coisa aqui é o escorregador, só que como a gente não pode ir junto, tem que ser um na frente e depois, vai o outro, ok? Tá certo, eu posso começar? E vai primeiro, pode? Eu vou começar então, então eu vou pegar aqui minha caixa galera, que é essa aqui de graça, essa verde aqui, então quando o botão, ele vai ficar vermelho, eu vou pular e depois quando ele ficar verde, pode vir. Estou indo, tchau! Tem que comprar né, comprar essas outras caixas, né? As outras tem que comprar. Ah, então eu vou no verde também aqui. Uhul, tchau! Uhul, olha, Tia Graça aqui, nós vamos. Estou indo. Ei, estou lá descindo, uuuh, tchau! Estou em primeiro. Eita, mãe, no meio do negócio aqui tem tubarão. Tubarão? Eita, eu pulei por um monte de, por cima de um monte de tubarão, cuidado pra não cair aí. Cadê? Vai agora. Opa, pulei também. Estou chegando, olha ali, eu acabei chegando no roxo, na parte roxa aí. Ah, eu cheguei no verde, olha, mas... Ixi, Tia Graça chegou de perna pra cima! Olha, Tia Graça chegando toda maluca. O que que aconteceu? Não sei. Chegou toda maluca. Agora vai ser a corrida de carro. Vamos lá, agora esse aqui dá pra apostar corrida. Ah, agora esse aqui nós vamos apostar, vê quem vai ganhar, né? Deixa eu pegar meu carrinho aqui. Entra mais minha guarda aí. Tá, vou ficar aqui te aguardando. Ei, fica aí, deixa eu pegar meu carro aqui. Bora lá. Bora ficar um perto do outro. Tá, vamos lá. Ei, bem pertinho, retinho. Tá, então bora lá. Três, dois, um e valendo! Eita, Tia Graça acelerou! Tia Graça acelerou! Tia Graça acelerou! Ih, deixei o velhote! Peraí que eu vou passar agora, eu vou atravessar! Na poeira! E a Tia Graça tá indo... Não, volta aqui, Tia Graça! Tia Graça tá muito rápida, muito veloz! Sai, Tia Graça! O pequeno é... Tia Graça cena! Ah, da Ayrton Senna. Eita no Ayrton Senna! Vamos lá, vamos lá! Deixa eu pegar! Não, não vai, não vai! Agora meu carro tá... Meu carro tá... Tá deslizando! Eu vou ganhar! Volta aqui! Vou chegar, vou chegar! Ganhei! Ah, ganhou! E agora... 1 a 0, 1 a 0! É a próxima aqui, que é a nadando. É o nato. Dá pra fazer corrida, apostar também, né? Dá, então bora lá. Quando eu disser já, a gente pula na água e vai correndo. Vamos pular junto, vamos pular junto. Quando disser 3, 2, 1 e vai! Tchau! Eu vou pulando, eu vou pulando! Não, eu vou passar, eu vou passar! Vou pulando! Tchau, velhote! Tchau, velhote! Tchau, velhote! Quem tá na frente, quem tá na frente! Se eu ganhar essa aqui, eu já tô bem... Olha, fica 2 a 0! Eita, vai ficar 2 a 0! Eu vou ficar... Eu vou perder, eu não posso perder, eu quero ganhar! Tia Graça tá na frente ainda! Tchau, velhote! Vou te deixar pra trás! Eita, pessoal, Tia Graça tá muito boa! Será que eu nadando, eu vou mais rápido? Eu acho tão bonitinho! Ixi, eu vou pular aqui, parece que o velhote vai me passar! Tô na frente! Tô na frente! Tô na frente? Tô na frente! Cheguei primeiro! Chegou primeiro, então... Um pouco, mas eu ganhei! 2 a 0! 2 a 0! Ok, ok, ok! E aqui agora, o que é? Mais caixa, só que dessa vez é escorregando, né? Então, bora lá! Ai, não dá pra gente... Apostar! Isso aqui não tem... Apostar, né? Tchau! Ó, minha! Eu espero chegar sentadinha agora! Olha, a gente parece que tá dirigindo a caixa, né? Que é que minha caixa não tá querendo ir! Eita! A caixa tá indo pro lado! Ai, é porque a pista é assim, não é? É tipo uma pista de skate, sei lá... É... É tipo aquele brinquedo que tem lá no parque aquático, que é uma... Uma boia que ela bateu... Eita! Queda livre! Queda livre! Queda livre gigante! Queda livre? Oxi, olha! Mas ainda tô intacto aqui, tô em pé! Tô caixando, Tia Graça... Ixi, Tia Graça ficou como... Eu tô em pé aqui ainda, normal! Tô muito bem e tu... Ei, Tia Graça ficou debaixo da caixa! Ixi, por que Tia Graça me passou? Não! Não? Tá onde, mãe? Ah, eu passei e a caixa tá... Ah, desvirou! Eu tava até... Oh, caí aqui uma queda livre! A minha caixa parou! Pois eu tô indo embora! A minha caixa parou, galera! Ixi, tem um bocado de queda livre, velhote! Eu já tô aqui na outra pista! Agora eu vou chegar... Uou! Tem um portal aqui... Eu tô andando a tua? Tu tá longe de mim! Eu tô andando, sabe como? É sem a caixa, eu tô andando em pé! E pode? Pode! Eu tô indo aqui num portal... Eu tô de lado, eu tô deitada, eu tô por baixo da caixa... Uuuu! Onde é que eu vou cair? Cair no vazio... Eu tô aqui numa queda livre! Eu caí no vazio! No vazio? É, saí da pista! Eu ainda tô aqui andando numa... Uuuu! Eu vou voltar... Ah, não volta pro início, não! Eu voltei aqui... Eu tô aqui numa parte transparente! Não, eu cheguei aqui, acho que eu cheguei aqui no final da pista! Tô te esperando! Eu tô indo, eu tô andando aqui num negócio que... Eu tô no checkpoint! Tu tá vindo andando assim, caminhando... É, é porque a minha caixa parou, a minha caixa ficou com problema, mas eu tô andando aqui bem rápido agora! Uou! Eu tenho que cair, cair numa pução de coisas, uma queda livre... Queda livre, queda livre agora, só que agora eu tô meio parado... Aí eu fui sair da pista, aparecia aqui no checkpoint... Voltei, peguei a caixa de volta agora, eu tô indo com tudo bem rápido, tô passando pelo portal, mãe, porque da outra vez eu demorei demais... Não deu muito certo, mas... E eu tô te aguardando aqui, eu subi, ó, tem uma árvore... Uuuu, tô numa queda livre muito maluca! É, tem uma pução de queda livre! Agora eu tô descendo mega rápido aqui, agora eu vou entrar na parte que eu comparei, que essa daqui tá... Tá, e eu tô te aguardando aqui, na saída... Uou! Será que agora já é a parte? Lá vai, lá vai, lá vai! E? Uhul! Ah, chegou! Cheguei! Ó, a tia Graça tava me esperando na árvore ali, acabei de chegar... Vamos ver o que que é a próxima aqui... Olha ali, ó... Eita, mãe, agora é avião! Tem avião pra gente escolher! Avião? Aham, vê quanto que é esse avião de ouro aqui, só pra ver, porque eu não tenho... Vê quanto que é esse spawn... Quanto é? 60! Esse aqui... 80 e esse outro... 120. Tu quer comprar um avião de 60 de moedas? Eu tenho aqui... Tem, eu acho! Comprou um avião de ouro! Eu tenho quantas? Ah, eu tenho, eu posso comprar, vou comprar! Compre aí, vê como é o avião de ouro! Tchau, tô indo! Eu não, eu tô vando com o meu aviãozinho de brinquedo! Uhul! Tchau, tia Graça! Deixa eu ver como é o meu, para aí! Olha! O avião de ouro da tia Graça! Ê, tá lindo! A tia Graça tem um avião de ouro e o meu é um aviãozinho... Mas o meu também é bonito, né? É, lá voei! Uhul! Tchau, tia Graça! O avião de ouro! Tão que ganhar! Eita, eu tô entrando agora num túnel super colorido! Mas tu saiu na frente, como é que... Claro que não, essa não vai valer! É verdade, essa não vai valer, mas a gente tá... Olha a tia Graça vindo! Eu sempre tive vontade de pilotar um avião! E é hoje, através da tia Graça, no jogar! Velhote, tia Graça pilotando! Uhul! Tá chegando! Ih, vai pousar! Pousou! Pousou! O meu tá saindo do túnel, aí vai voar! Lá vem a tia Graça, no avião de ouro! Tá me vendo? Tô! Olha aí o avião de ouro da tia Graça! Ah, já vai pousar! Pousou! Eita, tia Graça! Nossa, eu comprei um avião caro pra andar só esse pouquinho! Agora vai lá, tia Graça, pega um carrinho desse aqui! Deixa eu ver... O verde é o de graça! Não vou comprar mais não, é muito caro! Tá, vai nesse que eu vou depois! Vou gastar... Ah, aí eu vou sentar aqui... Aí é um veículo sob trilhos! Agora tô indo também! Opa! O meu ficou! Vai! E foi embora! Eu tô indo na frente aqui, ó! Ixi, cada túnel tem uma escura linda! Tô indo agora, tô indo agora! Na minha montanha-russa! Super legal! Eee! Dirigindo, dirigindo! Olha! Eu tô saindo aqui do túnel! Eu tô no túnel ainda! Eita, eu acho que tô chegando aqui! Qual será o próximo estágio? Vamos ver aqui! Eita, tô chegando aqui! Bora lá, bora lá! Dirigindo, dirigindo! O veículo aqui, ó! Deixa eu ver o que é agora! Eita, é uma subida! Uma ladeira? Ah, eu acho que é carro! Carro! Uma ladeira e... É carro! Eita, galera! Agora é carro na ladeira! Esse carro, pra fazer essa subida inclinada desse jeito, tem que ser um carro muito potente, velho! É verdade! É pra testar a gente dirigir o carro! Será que esses que a gente compra, eles têm mais força do que os outros? Não sei! Tem um carro de ouro aqui, ó! De ouro, mas de ouro é caro! Não tô comprando mais, não! É carro de graça! Tá, então vamos lá, galera! A gente vai apostar agora a corrida de... A gente dirigiu carro normal, na pista normal! Eita, que delisa! E agora é na ladeira! Vamos lá! Eita, Tia Graça ali já tá fazendo... Delisando, delisando! Bora! Pera aí! 3, 2, 1 e... Vai! Deixa eu botar aqui mais no meio que eu posso cair ali, né? Sai, Tia Graça! Tô na frente da Tia Graça! Tô na frente? Cadê tu? Eu tô aqui na frente! Tá atrás! Não! Eu tô te vendo atrás! Agora que passou! Fácil! Eu tô muito na frente, Tia Graça! Então esse negócio tá doido! Ó, eu tô muito na frente, pessoal! Vai ver aqui! Agora tu tá! Agora tu... Eu não tava antes de mim, não! Será? A galera que o jogo tá dando bug? O passou, bateu até no meu pneu! Foi? Foi! Ixi! Olha, o carrinho tá soltando fumaça! Uhul! Tô na frente! Yeah! Eita, tem mais uma ladeira! Eita, e cada hora tá ficando mais inclinada, velhote! Será que vai subir agora? Será que vai subir esse carro? Será que esses carrinhos vão aguentar? Vão cortar essa subida toda? Não sei! Eita, bora, bora, bora! Eu quero chegar primeiro! Quero ganhar! Ixi! Pelo menos eu quero ganhar um ponto aqui, porque eu tô zerado ainda! Ele desliza! Ele desliza aí, né? É! Agora... Será que depois daqui já acaba? Ou tem mais alguma coisa? Tu tá soltando muita fumaça, teu motor do teu carro tá bom! Eu tô acelerando o máximo que pode! Ixi! Tem mais uma ali, mais um! Agora é o quê? Ixi! Agora é de degrau! Eita, é escada! Será que o carro vai subir escada? O carro sobe? Não sei! Vou tentar aqui! Vai com tudo! Vai! Eita! Ai! Eita! Tia Graça caiu! Tia Graça caiu lá embaixo! E agora eu não sei! Bora ver! Eu tô rodando no espaço! Tia Graça caiu lá embaixo! Sumi! Sumiu? Será? Ou vou ter! Agora vou ter que subir andando! Não tem carro mais! Ih! Tia Graça... Quer que eu te dê uma carona? Espera aí! Que lá... Eu posso sentar em teu carro? Não pode não! Tia Graça quer uma carona? Pega! Tchau! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Porque de carro é mais rápido! Tinha que subir direito! Porque o degrau ele escorrega aí, ó... Tia Graça é super herói! Vai correndo! Ela tem... Vou chegar! Vou chegar! Vou chegar! Cheguei! Aqui não vale! Aqui não vale! Aqui não vale! É porque cada um tem que ir com o carro, né? Tia Graça perdeu o carro! Eu deslizei e caí no espaço! A Tia Graça ainda tá no meio da escada! Gente, quanto o degrau... Tu tá voltando, né? Eu vou de ré agora, ó... Olha, o velhote que é só... Só porque tá de carro, mas não lembra que eu ganhei duas corridas dele! Olha, ó... Eu sou muito bom motorista, ó... Ele, tu tem que levar teu carro! Ó, ó, velhote! O que? Tem que levar teu carro na oficina, ele tá... Olha como é que ele tá descendo agora! De lado! Tchau, velhote! Tchau! Não, mas eu já ganhei! Ai, caiu! O meu caiu! Olha, então eu ganhei! Não, eu cheguei primeiro! Eu cheguei primeiro, mas... Não, mas é assim, no jogo eu ganhei! Ficou 2x1! Verdade, ficou 2x1! Então, Tia Graça venceu essa do... Chegou primeiro! Olha, eu tô pulando na cama elástica, toda colorida! Vem pra cá! Eita! Eu... Pera aí, eu vou pular isso aqui, eu peguei muita velocidade e acabei caindo! Pera aí! Deixa eu... De novo? Pular na cama elástica pra gente finalizar o vídeo, porque a gente merece, né? Depois de ter feito toda essa... Relaxamento! É atividade física! E a Tia Graça que subiu esses degraus todos aí, a pé! É verdade, então... Andando, correndo! Uhul! Camelagem abelhante! E tu vai muito alto, né? O meu tá baixinho aqui! Agora, mas tu subiu! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado! Não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso! Tchau! Tchau! A Tia Graça venceu o velhote mais uma vez! Tchau!